Alô pessoal, eu sou o Bezerra, trabalho com DVR, câmera infravermelho, cama de segurança. Vou mostrar para vocês aqui um circuito que eu instalei na minha casa, pode ver aí que está as quatro câmeras ligadas, o DVR que eu adquiri e ligava com presença, com movimento. E eu estou mostrando para vocês aqui a garagem da minha casa, a rua do lado de cima, a rua do lado de baixo da minha casa e o meu quintal atrás. Então tem quatro câmeras gravando. Pode ver o que o pessoal está passando na rua e esse esquema só grava com movimento. Você passou na frente da câmara, se movimentou alguma coisa, o ator aparelho DVR vai gravar você passando em frente da câmara. Pode ver, eu mandei minha filha lá para o quintal lá atrás, a minha filha está lá e começou a gravar. Você pode ver esse pontinho vermelho que o aparelho está gravando. gravando através de movimento. Eu vou mostrar o aparelho gravando. Vou mostrar o aparelho gravando, o aparelho está gravando aqui no meu rack. Pode ver que o aparelho está gravando ali uma luzinha piscando. é esse aparelho, o aparelho está gravando por movimento. Se você quiser ver uma imagem gravada 45 dias atrás, você consegue ver essa imagem através desse aparelho. Então vocês podem ver que é um aparelho de ótima qualidade. Estou mostrando para vocês aqui que definição é esse aparelho. Olha, vocês podem ver as conexões que eu fiz. É tudo com terminal MC. Fio azul da internet, a luzinha piscando. É o que manda via internet. Aqui falta pôr alarma ainda, falta pôr um monte de coisa ainda. Mas o básico está tudo aqui. As conexões. A conexão está aqui. É para duas TVs. Essa TV, essa aqui, essa aqui é para TV. Essas duas aqui é para TV. Câmera 1, Câmera 2, Câmera 3, Câmera 4. A gente é tudo bem feitinho, é tudo organizado. Entendeu? A hora que se você precisar para mim fazer esse trabalho em cama de segurança e para gravar as imagens, você pode me ligar. O telefone está no fim do vídeo. Vocês podem contar comigo que eu faço esse trabalho para você e não custa tão caro esse trabalho. Você vai ter segurança total na sua residência ou no seu apartamento. Ok? Um abraço para o Bezerra. do vídeo. Tô com absolutamente uma consistência. Você vai encontrar uma aparência. Tô com a garota. Tô com a garota. Tô com a garota. no escuro total, tá vendo? essa câmera não é tão cara, é uma câmera barata você pode ver que eu esturei toda a minha parede pra fazer esse trabalho, ó tá tudo cheio de canulite aqui então eu vou mostrar pra vocês a câmera lá de cima lá em frente da minha sacada então aqui é a câmera em cima da minha sacada, entendeu? essa câmera aqui, ó essa câmera aqui ela grava sentido pra cima da minha casa certo? essa outra câmera vocês podem ver que é tudo embutido, não vem ver fio essa outra câmera grava sentido pra baixo da minha casa, entendeu? minha casa aqui aqui é o quintal da minha casa eu vou mostrar pra vocês a câmera lá em cima a câmera tá lá em cima essa câmera aqui, ela é uma faquinha, entendeu? você vê que ela tá ali, ó lá no cantinho, lá em cima eu não sei porque até o contrário de sol da máquina, né? e aí pessoal agora eu estou mostrando pra vocês o meu esquema da minhas câmeras via internet vocês podem ver aí que tá no meu computador aqui eu tô no meu quarto, no meu computador vocês tão vendo o mesmo esquema que tem lá na TV tem aqui no... tem aqui na internet esse esquema aqui você pode ver via celular não é todo celular que você pode ver não, tá? alguns celulares que tem a imagem 3G vocês podem ver vocês podem ver vocês podem estar onde você estiver que vocês conseguem ver a residência de vocês a casa de vocês via internet ok? vocês podem ver que eu tô no meu computador teclado o meu computador aí, ó vocês tão vendo via internet hoje aí eu diminui a tela do computador leito pra cima ó lá o meu quintal montou minha rua a parte de baixo minha rua na parte de cima meu portão pode ver via internet pode ver aí do jeito que vocês viram na minha TV vocês tão vendo na internet eu só não mostro no celular porque meu filho tá com o meu celular eu ia mostrar pra vocês a mesma coisa que vocês tão vendo aqui você vê no celular também ok, pessoal? só que é o seguinte pra fazer essa configuração via internet eu cobro a mais de vocês 140 reais pra fazer essa configuração via internet via internet ok? então pra vocês ficarem sabendo essa configuração é por fora do trabalho que eu faço um abraço e aí 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 Obrigado.